Olá! Por que que eu tô com o fundo vermelho? Não sei também, mas enfim. Hoje eu vou ensinar uma simpatia, porque faz tempo que eu não ensino. E, na verdade, porque eu tenho ensinado muita coisa do Rudu. Mas eu vou ensinar uma simpatia bem legal, porque muita gente tem pedido pra mim. Ou seja, a Shelby ensina coisa pro cara ficar mais caseiro dentro de casa. Tá bom, né? Então, essa simpatia é muito simples, mas eu acredito que tem gente que vai ter dificuldade pra fazer. Como é que eu vou ler isso aqui, meu Deus? Enfim, a simpatia consiste com coisas que você tem dentro da sua casa. E, assim, o que eu recomendo? Se você não tiver, imprime uma foto, né? Com aqueles papel de fotografia mesmo. Compra em uma papelaria, que você vai precisar. Aqueles papel mesmo, tá? Mas, de preferência, aquele papel que realmente, assim, você pode molhar. Por quê? Porque você vai precisar de saliva pra fazer. Então, é muito simples, ó. Vocês vão fazer exatamente como tá escrito, porque vocês sabem que a simpatia, ela funciona com muita mentalização. Pra você fazer uma simpatia. E sim, simpatia funciona. Porque todo mundo faz, desde antes da época de Cristo, as pessoas já faziam, tá? E sim, porque uns tempos atrás foi feita uma pesquisa, desenterraram umas coisas lá, encontraram magia feita. Simpatias, magias, feitiços, feitos. E se vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar várias coisas falando a respeito. Enfim, mas eu não tô aqui pra comprovar fato histórico. Tô aqui pra ensinar magia pra vocês. Macumba, inclusive, adoro. Mas, a respeito disso aqui, voltando, né? Vocês vão fazer o seguinte. Em uma sexta-feira, de uma lua crescente. Aí, vocês dão uma olhadinha no calendário, porque eu não sei quando vocês vão ver esse vídeo. Vocês vão pegar uma foto da pessoa amada. Independente de ser dela ou dele, né? Vocês vão fazer o seguinte. Pega a foto da pessoa. Você vai passar saliva na foto. Então, né? Imprimiu essa foto. O pedaço pequeno da foto, vocês vão entender por quê. Por que precisa ser um pedaço pequeno? Porque essa foto, ela vai embaixo do pé da cama. Ou seja, se a foto for muito grande, a pessoa vai ver. Então, tem que ser um pedaço pequeno, que caiba embaixo do pé da cama, tá bom? Então, um pedaço pequenininho, assim. Imprime em um pedaço bem pequeno. Tipo, ah, se tiver uma foto, duas fotos. Porque é um pedaço da sua foto e um pedaço da dele. Então, assim. Se pudesse aquelas fotos pequenas, estilo 3x4, só de rosto, tá excelente. Então, você vai fazer o seguinte. Você vai passar saliva. Traduzindo, é pra você lamber a foto onde tá o rosto da pessoa. Ou seja, você vai lamber a foto. Aí, você vai fazer o seguinte. Você vai juntar com a sua. Ou seja, junta as duas partes da foto. Ou seja, você lambeu aqui a foto. Junta a sua também, de cara. Juntou as duas fotos? Tranquilão. Aí, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar. Você vai precisar de uma linha ou fita vermelha. Pessoal, eu sempre gosto de linha. Porque a linha, ela é fita de algodão. E o algodão é um material mais puro que tem, tá? Eu sempre gostei de trabalhar ou com lápis ou com esse tipo de coisa. Porque são materiais puros, tá? Então, você vai pegar a linha vermelha. E você vai passar sempre vindo pra você em forma de cruz. Tá? Sempre vindo aqui pra você em forma de cruz. Passa a linha. Nas fotos, você vai fazer em forma de cruz. Tipo assim, sempre vindo pra você. Tá? E você vai fazendo e pedindo pra que essa pessoa, ela fique mais caseira, mais próxima. Só querendo tá perto de você. Cada vez mais unida com você. Sempre mais próxima. E você vai enrolando e pedindo. Você pode enrolar só pra cá primeiro. Sempre trazendo pra você. Enrolando só pra cá. Depois só pra cá. Sempre trazendo pro seu lado e pedindo pra que essa pessoa venha até você. Você pode enrolar o carretel inteiro? Você pode. Acontece que se você enrolar o carretel inteiro, vai ficar meio grande. E aí, a sua cama, ela vai ficar torta. Então, não faça isso. Se enrola um pouquinho, depois enrola um pouquinho. Daí, você depois dá três nozinhos pedindo pra que a pessoa venha atrás de você e fique cada vez mais unida. Shelby, eu posso fazer pro meu marido? Sim, você pode fazer pro seu marido. Porque geralmente é pra pessoa ficar mais caseira. Então, é pra marido, pra namorado, é pra ficante que basicamente tá morando ali na sua casa. É pra alguém que mora com você, ou seja, um cônjuge. Eu posso fazer pra amante? Olha, não recomendo. Porque isso aqui é pra casal, tá bom? Depois que você fez essa cruz de linha, você vai fazer o seguinte. A partir da primeira noite da lua crescente, ou seja, coloca ele embaixo do pé esquerdo. Lá no pé. Não é na cabeceira, é no pé da cama. Embaixo do pé esquerdo da cama, você vai colocar. Aí você vai fazer de uma forma que a pessoa não possa ver, tá bom? A pessoa não pode ver essa simpatia, por favor. Coloca ali embaixo e a pessoa não vai ver, tá bom? Aí, você deixa ali. Até quando você quiser. Se você achar que a pessoa tá muito no seu pé, ou que ela não quer mais ter a vida pessoal dela, que ela tá enchendo muito o saco, você pode tirar, guardar aquilo ali. E deixar só no fim de semana, que você não quer que ele saia, que ele vá no futebol com os amigos. Ou que ela não vá pra lugar nenhum, porque tem mulheres que só vivem em casa de amiga, só vivem enchendo o saco na casa dos outros, só vivem na casa da vizinha, enfim. Eu não tô aqui pra julgar a sua situação, tô aqui pra te ensinar a fazer o negócio. E você faz se você quiser, inclusive. Então, você deixa ali quando você quiser, mas vai mentalizando que a pessoa vai ficar só com você, entendeu? Aí, você sempre vai deixar e desejar que essa pessoa, ela venha logo pra casa, que ela só fique ali e deixa ali. Aí, quando você cansar ou não, você pode queimar aquilo. Você pode desfazer, você pode queimar. Entendeu? Então, pessoal, é essa a simpatia que eu tenho pra ensinar pra vocês. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Agradeço a confiança. Obrigada a todos. Deixa seu like. Se inscreve aqui no canal. Obrigada a todos. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Amém.